É rapaziada, aí ó, a chupeta aí é, eu acho que deve ter dado ruim aí, na parte da, na parte aqui não sei né, só sei que a bateria morreu e não tá pegando nem um kick, e outra coisa, mostrar pra vocês aqui como é que é mecânico ó, o mecânico mexeu nela né, beleza, aí eu abri aqui, essa entrada de aqui ó, tava solta meu irmão, tava solta rapaz, tudo solto, ou seja, os caras falaram que mexeram no carburador, os parafus estão intactos, estão intactos, ninguém mexeu aqui, ou seja, a qual eu te fosse botar, botar, é, é, moto pra consertar aí mecânico, é furada meu irmão, então, se você puder fazer, você faça, eu tô todo dando um jeitinho aqui, tô tentando consertar aqui, tem um colega que tá vindo aí, vou dar uma olhadinha aqui, colega meu, né, vamos ver aí se, se ele consegue voltar pra pegar, porque carga na bateria tem, né, só não tem, é, no estático que não tá pegando, mas tá bom né, eu não vou reclamar não, porque, tem gente aí que tá pior do que a gente, né, então, ó, tem, tem, é, gasolina no filtro, olha só que é o filtro, filtro combustível né, ó, carburador, tava, isso aqui tava, isso aqui tava solto, cara, solto, 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 entendeu, mecânico é, tu é doido, cara, botar em, coisa em mecânico, que, ó, isso aqui é o acelerador, ó, ó, é complicado, cara, aí vou aguardar ele vir aí, daqui a pouco ele tem aí, daqui a pouco ele vem aí, né, nem vou aguardar o que que vai daí, nem vou trabalhar hoje, tá vendo trabalhar, ó, minha bag tá aqui, ó, tudo aqui, ó, minha bag, capacete, tudo aí, nem vou trabalhar hoje, né, como é que eu vou desse jeito, tá bom, né, é bom que eu tiro o fogo hoje e resolvo logo tudo, mas aguarda aí o que que vai dar.